Pela tristeza do que havia acontecido na eleição e pelas peculiaridades de uma vida política onde ninguém enredece, onde ninguém fica mais forte financeiramente. Muito pelo contrário, queima o povo que tem. Era o lado triste, uma página que nós viramos e guardamos com saudade, porque em seguida tem um outro momento, e aí eu quero deixar que essa emoção que tomou o coração de vocês ser sufragada pela emoção da alegria, porque nasceu na vacaria a seguidora do Barcos Palombini, a Valéria Palombini da Crescita. Bastou, bastou na inauguração da Casa do Povo. que mal mencionasse o homem do pai dela, criador daquela grande obra, para que essa mulher, frente ao seu marido Weber, e diante dos demais, se decidissem, eu vou entrar na política, e damos graças a Deus, que eu tinha que fazer isso. Na terra da acroborela, éramos candidatos à Câmara de Vereadores, que fizeram as circunstâncias, e certamente, Deus, muito bem assessorado politicamente, pelo PNF do da FIREC, pelo Palombini do PSDB, fez com que nós saíssemos ao cabo dos últimos 15 dias, candidatos a prefeito e vice. Perceberam? Mal temos 15 dias de campanha, e já estamos indo no jogo na vacaria. Mal começou a partida, e os nossos acertarem, já estão chutando a bola para escandeio. Mal começou a disputa, e começam as primeiras arquibancadas da prefeitura, porque sabe que ali não estará o candidato do PT no ano que vem, porque vacaria disse, chega, basta, queremos gente honesta, decente, que trabalhe pelo povo, que pense pelo povo, que tem história para ser respeitada, que não tem o direito de errar, e que quer o melhor para a nossa terra e nossa gente. Ali, meus amigos do PDF, que é o PT, Ana Bélia Meus, meus amigos do PMDB, do Pedro Simão, meus amigos do Democratas, e hoje esteve aqui o deputado federal, Onyx Norizone, um dos mais combativos contra os brasileiros e a corrupção da cooperação nacional. Meus amigos do PSD, toda a lei que virá, que logo virá para as nossas campanhas. Meus amigos do PTB, do PT do B. 21 estará aqui o Dan Bélia, meus amigos do PT do B, mas também, meus amigos do PTB, do PTB, do PTB, e de outros partidos tantos que se juntam a nós, porque também não toleram o continuismo que está na prefeitura, onde se pretende apenas criar um mito, se cria um sambódromo no centro para ele desfilar, uma praça para ele olhar, e esqueceu que das vivas a um povo sem médicos, a ruas e casas sem esgoto, em calçamento, a jovens sem emprego, a escolas que precisam melhorar a educação, e a pessoas que não sentem segurança. Eu tenho que dizer, e não prometer, porque já fiz, ao longo de minha vida, no desempenho de meus mandatos, já comprovei, não preciso provar nada, milhares de pessoas foram por mim encaminhadas, amparei com o meu braço, com a minha equipe, em cada uma das casas, percebo isso, ali estão pessoas que me abraçam, não por gratidão, mas que me querem, na prefeitura, para continuar aquele trabalho humanitário que nós sempre fizemos. vou aos bairros e encontro caminhoneiros a quem me sentia o louco da vida, e que sabem que eu fiz por convicção, porque a maioria deles, nas eleições, nem poderiam e nem podiam votar. Ali, tenho encontrado jovens que não me conhecem, mas cujos pais e avós me conheceram, e sempre ouviram falar em casa que o arte é um bom amigo, que não vira as costas, que não abandona seu povo, ali, tenho encontrado professoras buscadas da prefeitura municipal, preocupados estão funcionários com ameaças de retaliação e gigante, se forem a comícios, se forem a debate, ali, eu tenho encontrado estudantes que querem ter oportunidade, querem trabalho, querem para atrairmos indústria, gerarmos empregos, ali, que são pessoas que querem o melhor para essa terra e para essa gente. Graças a Deus, eu não vou ouvir isso sozinho, ela sempre está comigo, como os nossos candidatos a vereadores, mais de 50, empregando em suas camisas, em suas blusas, em seus corações, o 11, que não é mais do Partido Progressista, é da maior aliança que se fez na vacaria, aliança, juntos por vacaria. E estamos às 38 do dia da nossa vitória, marquem no calendário todos os dias, anotem, já temos exemplos fantásticos de como pessoas desses partidos políticos, desses quadros de vacaria, são capazes de administrar. olhem as administrações passadas o quanto fizeram, percebam o quanto contribuíram e pensem bem o que deixará de legado o candidato do PT a não ser as cameladas, as agressões, as difamações, as mentiras, que nada contribui para a formação do caráter das nossas crianças, nada contribui para aumentar o respeito pelas nossas mulheres e nossos filhos, em nada contribui para uma cidade que quer tão somente saúde e paz, é isso que nós queremos nos postos de saúde amerométricos, teremos consultas, é inaceitável, como disse a doutora Valéria, que as pessoas têm que levantar de madrugada, como vimos hoje no Kennedy, eles vão às quatro da manhã atrás de apenas dez bichas que sobram para os bairros São José, Guedes e Chácaras das Palmeiras, aqui o médico veio na segunda, só voltará na segunda que vem, mas a doença não pede de festa, a doença, o sintoma, a dor, não para, é preciso urgência no atendimento, nós vamos notar sim as unidades básicas de saúde e consultas suficientes e médicos suficientes, nós vamos reabrir o postão do Pão Dinho Centro Médico para um posto de preterencial para as pessoas da melhor idade, para os deficientes físicos, junto à farmácia que desvotecerá o medicamento na hora. Quanto à educação, nós sabemos que a educação infantil não está sendo atendida de pleno, tem uma neta do Ministério da Educação que diz que deveríamos estar atendendo 50% das nossas crianças de vacaria que estão atendendo apenas 16,67% dessa metade das crianças de vacaria. Ali precisamos de creche, ali precisamos de horário adequado, porque a mãe não consegue voltar em tempo de pegar o seu filho pelo horário atual, se a administração do decorado era possível colocar as crianças bem cedo e não buscá-las bem tarde, porque é que nós não podemos ampliar o turco de atendimento das creches, da educação fundamental. É preciso reconhecer que se no ensino do primeiro ciclo os alunos têm uma única professora até o quinto ano e com elas estabelecem uma relação de fraternidade e o desempenho é bom. Entretanto, no segundo ciclo, do sexto ao novo ano, há oito matérias, há oito professores às vezes, há invasão escolar, há repetência, e isso faz com que o jovem acabe perdendo a referência da escola, a referência da sua mãe do seu pai e de repente cai nos braços daquela que é a maior tragédia da nossa história, a droga. Este é o problema que vamos enfrentar com os olhos bem abertos, com mãos fortes, porque também queremos ajudar e apoiar as famílias que eventualmente tenham esses problemas. Eu teria tanta coisa para lhes contar. A caminhada de trinta e oito dias que vocês vão perivinar comigo e com a doutora Maréria. Essa companhia que vamos fazer com muita fé, com muita esperança, vai nos levar a todos os bairros, bairros que já passamos praticamente de casa em casa. Eu e esta fantástica mulher especialista em saúde e que há trinta anos tem uma relação fraterna com a comunidade de Macaria. ela tem zero de rejeição, tem 100% de aceitação e ela virá de ser não apenas a vice-prefeita, mas aquela mulher que vai me ajudar na administração porque daqui a quatro anos eu já me ilumro um grande e fantástico e histórico desafio para a filha do Palomini. Finalmente, finalmente, quero propor o desafio. Essas maquininhas eletrônicas que vocês usam, essa Pedro, essa Adriana, essa Paulo, esta maquininha é a nossa arma para combater o abuso do poder econômico e político. notem, os carros de chapa branca cruzam a cidade a todo instante, nunca se gastou tanta gasolina. O prefeito não tirou licença como compinha eticamente afastando-se para poder fazer a sua campanha política. Em horário de expediente, é possível ver comandando pessoalmente a campanha. ele, os carros de confiança, seus auxiliares diretos, não tem escrúpulos em usar o dinheiro público para se manter no poder. Nós não temos placas, teremos, se Deus quiser. Nós não temos grandes propagandas, elas estão dentro do coração. Nós estamos assim, juntos, empadados, com mãos dadas com vocês, olhando olhos dos olhos, oferecendo para vocês, não a promessa de emprego, não a promessa de privilégios, não a promessa de favorecimentos, mas queremos lhes oferecer o nosso coração aberto, claro, contado, rasgado pelas injustiças que nos fizeram nessa caminhada que o povo vai reparar. Nesta mulher não podem falar nada de mim e de minha família não podem falar nada e vocês não podem falar nada aí ficam a pregar mentiras que nós vamos terminar com o Bolsa Panilha, que nós vamos acabar com isso, acabar com a uma mentira grosseira que o povo não aceita. Fiquem certos de que com essas maquininhas vocês vão ajudar a fiscalizar e notem, nos casos da prefeitura, colocar um adesivo branco na porta é pra vocês não identificarem se são cabos da prefeitura. Isto é palca crua, gente, isto é mentira, gente, pela qual o prefeito já foi condenado por uso do dinheiro público e foi condenado também por contratar com dispensa de licitação de modo do que nós precisamos colocar na prefeitura o ácio hoje e a valéria porque assim juntos por bacaria nós seremos mais forte vamos fazer mais e vamos que vamos o 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